Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar algumas novidades e notícias aí do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar sobre Stealth e controles Se você está procurando um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo você quer melhorar no seu gameplay Tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS Você vai ganhar desconto na compra do seu produto, ok? Confira lá, tenho certeza que você vai gostar demais dos controles irados que eles estão vendendo no site E bom, antes, para começar esse vídeo, eu quero falar do Fortbyte 28 Ele foi liberado hoje e diz o seguinte Acessado ao resolver o quebra-cabeça de combinação de padrões próximo a um ferro velho no deserto Esse ferro velho fica bem perto até de Parede das Palmeiras, exatamente Onde eu estou mostrando para vocês no vídeo E ali, mano, você encontra um quebra-cabeça, tá ligado? E para resolver, é só você ativar ele e vai aparecer várias combinações de cores Basta você acertar combinações na sequência Só que é o seguinte, você tem que fazer isso quatro vezes Ou seja, você tem que fazer quatro pontos ali no placar ao lado, tá? Eu estou fazendo no modo parquinho porque em partido normal É um pouco difícil, tá? Já que tem muitos inimigos atrapalhando e tudo mais Ou seja, é um pouco complicado de pegar esse Fortbyte, beleza? De qualquer forma, é só você fazer quatro pontos que ali no lado do placar aparece Fortbyte Para você pegar Olhem só essa demonstração aí Então é só você fazer quatro sequências corretas que você libera o Fortbyte ali na frente do placar, tá? Só que como eu disse antes, está meio difícil de fazer agora Já que muita gente está caindo ali e está atrapalhando tudo, né? Ou seja, espera um pouco, espera uma semana para resolver esse desafio Tenho certeza que você vai se estressar muito menos E bom, rapaziada, outra novidade que eu separei nesse vídeo É sobre o modo Equipe Tumulto Ontem, eles fizeram uma modificação e eles colocaram o seguinte lá no Twitter O número máximo de eliminações do Equipe Tumulto foi diminuído de 150 para 100 Fizemos isso para que as partidas não fossem tão longas, tá? É uma mudança não tão gigantesca assim, né? De qualquer forma, se você gosta desse modo, fique atento com essa alteração E bom, agora eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário Nick21B Ele colocou o seguinte Uma foto onde mostra na tela do seu Xbox Fortnite Xbox Cup Que traduzindo significa Copa de Fortnite do Xbox E na descrição diz o seguinte 1 milhão de dólares em prêmios Para o modo solo Exatamente, manos Será que sem querer eles revelaram Um futuro torneio exclusivo para a galera que joga no Xbox? Eu acho que isso seria muito interessante Se isso de fato acontecer no futuro Com certeza terão torneios exclusivos para outras plataformas também Como por exemplo Um torneio para a galera que joga no PS4 Nintendo Switch Nesse celular E outras plataformas, quem sabe Tipo assim Todo mundo sabe que o PC É uma supremacia, né? Quando se fala em competitivo do Fortnite, manos Não tem como negar Se você pegar todo o pessoal que se classificou Para assinar a Copa do Mundo A maioria, tipo, disparado Joga no PC, né? No teclado e mouse Ou seja Realmente quem joga no controle Tem uma certa desvantagem em relação Digamos que o limite de habilidade Por isso esses torneios serão bem interessantes Para premiar vários jogadores De diversas plataformas, tá ligado? Dá uma diversificada Vou dizer assim Eu acho que o pessoal que é top player Em certa plataforma Que não é do PC, né? Tipo do celular Quem joga no celular Eu sei que muita gente joga Tem gente que não tem PC Não tem um console Só joga no celular E querendo ou não, manos É muito difícil encontrar uma pro player no celular Na verdade Para ser bem sincero Eu nunca vi um cara disputando um torneio Que joga no celular Então a galera que joga muito bem no celular Eu acho que merece ter uma chance, né? De ganhar uma certa premiação No torneio exclusivo Dessa plataforma E claro De outras plataformas também É claro Que nada disso confirmado, tá? Pode ser que isso não aconteça É apenas um vazamento, né? Que rolou Aí no Xbox E se isso de fato acontecer no futuro Pode ser que aconteça somente para o Xbox, tá? Pode ser que não aconteça em outras plataformas De qualquer forma Eu achei uma novidade bem interessante Para trazer aqui para vocês Então deixe embaixo nos comentários Se você acha Que seria interessante ou não Eles colocarem no futuro, né? Torneios exclusivos Para certas plataformas E rapaziada Hoje lançou os desafios da semana 10 Que é a última semana de desafios Aqui dessa temporada 9 Então assim que você completar todos os desafios Da semana 1 Até a semana 10 Você vai liberar essa tela de carregamento aqui Só que é o seguinte Nessa semana Não tem nenhuma recompensa secreta, tá? As estrelas secretas são somente Nas semanas de número ímpar Ou seja Nessa semana 10 Não tem nada secreto para você pegar De qualquer forma Olhem só essa tela de carregamento Ela mostra a skin da Breakpoint Essa skin Já foi encontrada dentro dos arquivos Há muito, muito tempo Até hoje Ela não foi lançada Porém Como ela aparece nas telas de carregamento É bem impossível Que ela seja lançada até esse final de semana, tá? Então se você gostou dessa skin Já vai preparando os seus V-Bucks Só que é o seguinte Essa skin Foi encontrada nos arquivos Da raridade rara Ou seja Vai custar 1.200 V-Bucks Mas também foi encontrado desafios Que tem V-Bucks como recompensa Que farão parte do mesmo pacote Da skin da Breakpoint Então é muito estranho você comprar a skin Por 1.200 V-Bucks E você resolver desafios E ganhar mais V-Bucks como recompensa Não faz tanto sentido, né? E por conta disso Eu não tenho como confirmar pra vocês Qual será o preço Dessa skin, né? De qualquer forma Ela vai aparecer muito em breve E isso eu tenho certeza Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre a próxima temporada Que no caso É a 10 Todo mundo sabe que em toda temporada Eles lançam um trailer, né? Só que a próxima temporada Vai ser a 10, manos Um número de peso, tá ligado? Um número que chama bastante atenção Com certeza Vai ser um marco importantíssimo Aí pra história Do Fortnite Battle Royale E por conta disso Muita gente comentou Que será muito, muito bacana Da Epic Games Fazer um trailer muito maior Pra próxima temporada Colocando não somente novidades Da temporada 10 Como também coisas importantes Que aconteceram no passado histórico do jogo Porque geralmente Os trailers da temporada Mostram somente novidades Que chegam na temporada Que está sendo lançada Não mostram nada do passado, tá ligado? E pensando nisso O usuário do Reddit chamado Absolute Unit 1 Fez um trailer muito, muito show Aí da temporada 10 Onde ele colocou Acontecimentos muito interessantes Aí do passado do jogo Desde a primeira temporada Dando aquele sentimento Nostálgico muito bacana Aí no coração, né? Claro que o trailer não é oficial, tá? É apenas um conceito Mas tenho certeza que vocês vão curtir Olhem só esse trailer sensacional aí Come with me And you'll be In a world of pure imagination Take a look And you'll see Into your imagination We'll begin With a spin Travelling in the world of my creation And what we'll see We'll define Explanation Explanations Explanation 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 Abertura Abertura Bom, na minha opinião esse trailer ficou incrível, sério mesmo, achei até emocionante o vídeo com a música, combinou super bem, só que como eu disse antes, ele colocou apenas fatos antigos do jogo nesse trailer, tá? Não colocou nada de novo, e é claro que numa nova temporada, aí eles tem que colocar no trailer coisas novas que estão chegando nessa nova temporada que está sendo lançada, né? Mas na próxima Season, que é 10, eles poderão fazer essa mistura, colocar tanto coisas novas como também coisas antigas e importantes que já aconteceram no jogo, assim como essas paradas que eu mostrei nesse trailer agora aqui para vocês. E também como uma forma de comemorar a décima temporada do jogo, né? Que é uma temporada, um marco bem importante, eu acho, aí para a história do Fortnite. E já quero deixar avisado a vocês que provavelmente eu vou tomar um copyright nervoso nesse vídeo por conta da música, né? Aqui do trailer. Eu não vou tirar a música, porque sem ela acho que o trailer não fica tão emocionante e não faz tanto sentido, então se você quiser deixar o like eu vou ficar muito agradecido, porque provavelmente eu não vou ganhar um centavo com esse vídeo aqui. De qualquer forma, deixe embaixo nos comentários se você gostou desse conceito de trailer ou não, e se você acha que na próxima temporada eles poderão, né, colocar coisas antigas como uma forma de nostalgia nos jogadores, ou deixar como que tá, né, no formato, somente novidades aí no trailer. Eu quero saber aí as opiniões de vocês a respeito disso também, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comenta aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje, se você vai comprar a skin da Breakpoint que provavelmente será lançada, já que ela aparece na tela de cargamento dessa semana 10, e também se você acha que será bacana no futuro ter torneios exclusivos para certas plataformas aí. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí pra fortalecer e me ajuda demais. E mande para seus amigos também, para todos eles ficarem sabendo dessas novidades aí, e para de deixar nos comentários as opiniões deles também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!